É isso aí pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês a Quinta da Boa Vista, um lugar incrível, a Casa do Imperador Lugar muito top galera, imenso, enorme, um lugar de uso coletivo, uma área de lazer incrível no Rio de Janeiro E hoje vocês vão estar conhecendo a Quinta da Boa Vista É isso aí galera, vou fazer aquele pedido, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho Interagem o máximo possível, pode compartilhar aí nas redes sociais, no grupo de amigo, grupo de família Dá aquela força aí, isso vai estar ajudando muito o canal, o canal está crescendo e muito, né? Já estão chegando a quase mil inscritos galera, só tenho a agradecer, quero dar um salve todo especial aos novos inscritos galera Sejam todos bem-vindos, vão produzir muitos conteúdos pra vocês, vai vir muita novidade por aí Eu estou programando grandes coisas galera, aguarde, não vou adiantar, fiquem na curiosidade aí Mas vai vir coisa incrível aí, estou só pesquisando aqui, aguardem, o vídeo vai começar aí pessoal, sejam todos bem-vindos Galera, olha só, vou mostrar pra vocês aqui Esse lugar bonito pra caramba pessoal Ó, hoje a gente está na Quinta da Boa Vista, lugar lindo demais Vem comigo, vou mostrar pra vocês Que lugar show pessoal Olha o balão real Muito top pessoal Um negócio de geringonça danada aqui, é cheio de buraco Não cê sabe certo o que que é, qual era a ideia do artista, né? Mas ele criou isso aí, aqui dentro dá uns buracão aqui, ó Aí Que buraqueira, horrível Tem muita coisa interessante não? É, dá pra tirar umas fotos maneiras Aí pessoal, olha só, hoje está com muita gente aqui Tá bem lotadão hoje Mas é top esse lugar, eu gosto muito Ó Que show galera Vem comigo Hoje eu vou apresentar pra vocês a Quinta da Boa Vista A Casa do Imperador Aí galera Que show Vocês vão gostar, top demais Vai dar um mergulho, vai dar um mergulho Olha Olha que show galera Aí pessoal, ó Vou mostrar essa parte aqui pra vocês, ó São várias 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 locas de pedra Olha que salão que tem aqui dentro Salão enorme pessoal, ó Parece um cimento chapuscado Ai que show Imitando Imitando uma estalactite, né Aí galera Que show Buraco ali, ó Ela é que show Muito top Olha só Falei com vocês que era bonita É top demais Ali a galera pode alugar Umas paradas pra sair pedalando Os pedalinhos É, hoje estamos aqui Na quinta da Boa Vista Pense num lugar bonito Pessoal Lugar muito top Show demais Vou rodar, vou rodar tudo Essa caverna na boca do lobo Que show pessoal Top demais Nosso amigo Luiz Felipe E aí, show Beleza Isso aí galera Isso por aqui Aqui ó Por aqui Aqui é mais seco É, eu vou rodar tudo E aí, Henrique Olha, muito maneiro lugar Top demais Olha na foto, fica muito show É tipo uma estalactite, né? Não, parece um lugar que tem em linhas também. De cano e... Isso não. Dá até um monte de lugar. É show, né? Segue o registro aí, pessoal. Olha, pessoal, como é que é bonito aqui. Segue o registro. E a gente já está quase perto da estátua de Dom Pedro. Vou mostrar para vocês. Top demais, galera. Gente, eu achei que era alguém gritando. Pode tirar uma foto aqui? Tá. Não, tá show, tá show. Aí, pessoal. Tá em reforma. Tá ficando top. Que show. Aí, pessoal. A gente vai mostrar a foto dele. Do cara. Mais conhecido como Dom Pedro. Aí, ele aí, ó. Morava nessa casa aí, ó. Nesse palácio, né? Na verdade. Isso aí. Agora a gente vai visitar aquele largo ali, ó. Muito bonito. E aí, galera, que top, que show. Vou fazer um registro para vocês. Não fazia descrição nenhuma. Olha, pessoal, que show. Tinha uma amostrada lá em cima. O que acontece? Tem bastante gente aqui, porque é um local público, né? Então, ele é muito visitado. Mas a gente vai conseguir mostrar para vocês a beleza desse lugar. Olha que show. E aí, ó. Muito show, né, pessoal? Cartão postal. Cada foto é um cartão postal. Vem comigo. Vamos ali agora. Vou mostrar para vocês. Olha que árvore linda, pessoal. Olha que árvore linda, pessoal. É uma chão enorme, olha. Quem é que está da Boa Vista? Todo feito De concreto Imitando o bambu Isso não é bambu não, tá pessoal? É concreto Mas ele imita muito bambu Tira uma foto aqui Tira o bambu o bambu é comida favorita ficou bem legal o que é o concreto mas dá uma falsa ilusão de que é bambu ficou bem legal a ideia de recriar o bambu o bambu que show Os carmões só para vocês Olha, que show Vem comigo Olha que verde incrível Que lago lindo Aí, Ingrid Está bem antiga, eu não sei o que é isso aqui, é o Certo E aí Olha E aí, Ingrid? Aí, pessoal, mostrei-lhe essa parte aqui, muito bonita, uma ruína incrível. E agora a gente vai estar mostrando a parte final, que show, né, galera? Mas eu quero fazer uma... Olha que show, galera, muito show. Vou descarmar só pra vocês. Olha que show. Vem comigo. Olha que verde incrível, que lago lindo. E aí, Ingrid? Olha que verde incrível, que lago lindo, que lago lindo, que lago lindo, que lago lindo. Que lago lindo, que lago lindo, que lago lindo, que lago lindo. E aí, depois, tá é bonito muito bem trabalhado esse é um outro lá que fica do lado de cá e aí 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 é isso aí galera eu já apresentei para vocês aqui está da Boa Vista lugar lindo demais aqui é top pessoal tem o zoológico tem barraquinhas tem pedalinho é um mundão tem o museu que está em reforma mas o lugar é muito top muito bonito meio ao verde tem lago é isso aí galera forte abraço até o próximo vídeo foi um prazerzaço gravar esse vídeo para vocês valeu tchau tchau